Esse aqui é aquele classicão de família, aqui é uma cenoura, eu lavei muito bem, por isso eu tô fazendo com casca, tá? Eu gosto de usar a casca dos alimentos, quem me acompanha aqui sabe que eu sou a fã. Cortou em rodelinha, coloca aqui uma colher, outra colher de sopa de açúcar. Papel toalha, ó, pra que que é o, o, a cobertura aqui? Pra não ir bichinho, tá ó, obrigada Bia, ó, tcharam, deixa da noite para o dia. Vou mostrar pra vocês, que maravilha, ó, isso aqui ele é delicioso, aí eu coloco umas gotinhas de limão e mando pra dentro. Cami, você tá perguntando se pode ser com açúcar demerara? Pode, pode ser com açúcar demerara, gente, isso aqui é muito bom, é delicioso.